Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Vanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina atual de skincare, o que eu tenho usado no cabelo e tudo mais. Então se você gosta desse tipo de vídeo, dê esse like que me ajuda muito e bora começar esse vídeo. Bom meus amores, eu tô aqui assim, meu Deus, olha como que eu tô aparecendo aqui, mas eu literalmente acabei de sair do banho agora. Aí eu tava pensando, por que não gravar, né? Vai ser um vídeo assim, gente pertinho assim, aquela coisa entre amigas, enfim. Lavei meu cabelinho, eu quase não apareço aqui de cabelo solto, engraçado que eu tava na rua com o pessoal e a menina falou assim, ah você nunca, você nunca solta o seu cabelo. E não, por que que eu quase não solto o cabelo? Eu fico mais assim mesmo quando eu tô, quando eu acabo de lavar. Meu cabelo, como eu falei com vocês, já tem até vídeo aqui no canal, tem tempo já, e eu passei por transição. Aí fui, cortei tudo, chorei o arroz por causa do meu cabelinho, e desde que não não coloquei mais química, não mexi, não fiz mais nada. Acho que eu cortei o cabelo em agosto de 2021, se eu não me engano. Então bem, tava bem curtinho, bem curtinho mesmo, até que ele cresceu bastante. Só que eu não tô mexendo mais, gente, meu cabelo tá caindo de um jeito que vocês não tem noção. Enquanto eu falo com vocês, eu vou passar aqui, tô sentindo muita necessidade de hidratar os meus lábios, vou passar esse protetor labial da Vult, que eu comprei já tem uns dias já, e eu tô amando, é um produtinho muito, muito bom, me traz uma hidratação muito boa. Ele tem FPS 15, mas eu tenho usado ele à noite, pra poder hidratar os meus lábios durante a noite, e isso aqui fica na minha boca a noite todinha. Esse aqui é o de mento, ele tem outras versões, acho que de melancia e de morango. É Vult, protetor labial, FPS 15 de mento. Gente, muito bom, hum, a hidratação vem na hora, eu gosto de pôr ele na geladeira e passar aí. Aí, como eu tava falando, eu passei por essa transição e... Vou passar um pouquinho de creme aqui enquanto eu vou falar com vocês. E nunca mais mexi, nunca mais fiz nada no meu cabelo. Eu achei que depois que eu passasse, que eu tivesse cortado, eu achei que não, meu cabelo ia parar de cair. Menino, mas meu cabelo até hoje não parou de cair, não parou de cair o meu cabelo. Ó, eu tô passando a mão aqui no cabelo, só isso aqui, eu já perdi uns dois ou três tufos de cabelo ali no banheiro agora. E só assim, ó, só de passar, só passando a mão, ó, vem muito cabelo, ó. Mas é muito, isso aqui não é nem nada perto do que eu já perdi, ó, cabelo pra caramba. Então, assim, eu não tô ficando com o cabelo solto, porque meu cabelo acho que não tá legal. Inclusive, se alguém assistir esse vídeo que entenda de cabelo, pra vocês terem ideia, eu em cabelo sou muito perdida. Eu não sei nem a curvatura do meu cabelo. Eu não sei se... Tem aquelas numerações, né, 3, não sei o quê, 3C, 2B, tudo. Ah, sei lá, esses trecos, assim, sabe, de cabelo, não me pergunte nada, porque eu não entendo. Eu só sei que o meu tá caindo, o meu tá horrível, e é por isso que eu não apareço com o cabelo solto aqui, não fico com o cabelo solto muito raro. Só fico de cabelinho solto mesmo quando eu tô, quando eu acabo de lavar. Eu tô passando esse aqui, esse aqui, eu tenho usado muitos produtos da Scala. Aí eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, e a segunda vez que eu comprei ele é o Detox, Hidra Detox, 48 horas. Um shampoo reequilibrante que tem alga verde e purifica as raízes e hidrata as pontes. Meu cabelo, a raiz dele é oleosa, mas as pontas dele é muito seca. Eu gosto bastante, sem falar que o cheiro é muito bom, eu gosto bastante desse shampoo. Aí eu usei hoje esse, acabei de passar aqui, esse aqui da Scala Expert, Dona Scala. Esse aqui é o creme de pentear 2 em 1, que é o creme de pentear e é o creme hidratante. Ele tem óleos vegetais, girassol, abacate, coco e linhaça. Nutrição e brilho para cabelos lisos e ondulados. Aí, o cabelinho tá limpinho, tô aqui com meu roupãozinho. Uh, meu Deus, é muito estranho me olhar assim. O que que acontece? Vambora de skincare. Lavei meu rosto com esse sabonete aqui que eu recomprei. Eu já testei esse sabonete aqui no canal, eu recomprei ele porque eu amo. Tô falando com o dedo aqui embaixo porque eu perdi a tampa. O gato derrubou, aí a tampa quebrou. Esse aqui é o Purifique, gel de limpeza, né? O Dermo ET de litenia cinamida e complexo antioxidante. E eu simplesmente amo esse sabonete. Eu usava uma gelatina também da Salon Line, só que a minha acabou. Acho que eu mostrei aqui pra vocês essa gelatina no vídeo de Arrume-se Comigo pro aniversário da minha filha. Aí, o que que acontece? Eu tô tomando isso aqui pro cabelo. Isso aqui é um suplemento vitamínico e mineral, mulher. Ele tem ação antioxidante, imunidade, saúde da pele, unhas e cabelos. Se presta, eu não sei. Eu sei que, na verdade, eu tinha que passar, acho que no dermatologista, né? E no médico, tudinho, bonitinho, direitinho, pra ver o que que tá causando essa queda de cabelo que já tem anos. Anos, não é assim, ah, Wanda, é meses. Não, não é meses, é anos. Até comentaram comigo que poderia ser a Covid. Não, bem antes de eu pegar a Covid, o meu cabelo, o meu cabelo vinha caindo. Não sei porquê, tanto é que eu tenho muitas falhas aqui, ó. Vocês podem ver, muitas falhas nas laterais. Eu não tenho cabelo nessa região aqui. Não tem. Enfim. Olha, meu cabelo tá meio doido, mas vai ficar assim mesmo. Aí, eu tô tomando isso daqui. Esse centro comprimido é da Neoquímica e é o Centro Tados Mulher. Se vai prestar, não sei, mas pelo menos alguma coisa eu tô fazendo. Com o cabelo, realmente, eu sou muito relaxada. Engraçado, porque eu quero que o cabelo fique lindo sem fazer nada com o cabelo. Aí, no Skincare, gente, preciso falar com vocês, compartilhar, trazer atualização pra vocês, desse produtinho aqui que eu tô testando da... Da, quem disse, Berenice, esse serum Acordei no Globo, que é um serum restaurador. Ele tem ácido lático, ácido hialuron, ácido lático, ácido glicólico e hibisco. Gente, pensa num serum bom. Bom, bom e bom. Eu, eu tô amando a experiência de usar esse serum. Eu coloco, normalmente, quatro pontos. Eu coloco uma testa, um aqui, um aqui e um no queixo. Eu queria que vocês vissem que ele é uma coisa, assim, meio azul, meio perolada, meio... Uma coisa, assim, incrível. E o que que acontece? Tô usando esse serum rigorosamente todos os dias, desde que eu comprei esse produto. E eu tô amando. Amando esse produto. Eu sinto que ele, ele regenera a minha pele. A minha pele acorda muito, não acorda nada no glow, não, tá? Eu achava que ia acordar com a pele, com aquela coisa brilhosa, com aquele glow, não acorda. Mentira. Mas eu acordo com a pele bonita. Sabe aquele aspecto de pele cuidada? De, tipo assim, eu olhar no espelho e eu gostar de ver a minha pele no espelho sem maquiagem? Cara, esse bichinho aqui tá sensacional. Acho que eu vou prender e botar a toalha no meu cabelo. Porque tá me atrapalhando aqui na hora de... De passar... De passar o produto. Pera aí. E esse ácido lático e esse ácido glicólico, eles fazem meio que uma insoliação química na pele. Então, vai renovando a pele. Gente, o sensorial é muito gostoso. E o hibisco, ele serve pra poder hidratar. Eu não sinto assim... Ainda lá a gente diz que traz aquela sensação geladinha, refrescante assim. Eu não sinto muito não, sabe? Mas assim, é um produto maravilhoso. A minha pele tá amando receber este cuidado. Eu realmente, eu tô vendo diferença na minha pele. E é um produto que eu gosto muito, 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 muito real, tá? Pode investir sem medo. O produtinho que eu tô usando, eu tô tentando acabar com ele, é esse aqui da Nina. Que também tem ácido glicólico. E esse aqui tem niacinamina. Esse aqui é o creme overnight renovador. Então, aqui eu tenho produto restaurador. Aqui eu tenho renovador. Ou seja, tô investindo um pouquinho no meu cuidado com a pele. Principalmente de noite, quando eu passo o dia inteiro maquiada. Faço maquiagem todo santo dia. Então, assim, tá quase acabando já, ó. Eu gosto muito do cheirinho e do sensorial desse hidratante aqui também. Porque é outro hidratante. É um produtinho que realmente eu sinto diferença na minha pele no dia seguinte. Eu não tava usando ele todos os dias, não. Usava um dia assim, um dia não. E eu comecei a notar a diferença depois de começar a usar ele todos os dias. E é um produto bom, tá? É bom. Porque eu também sinto que minha pele fica bonita. A textura da minha pele, sei lá, os poros parece que melhoram. A aparência dos poros. A sensação de hidratação. Ele é super confortável. Super. Eu lembro que quando eu comprei esse creme, eu falei, hum, quando eu senti a textura, eu falei, nossa, eu me lasquei. Isso vai ficar pesado na minha pele. Eu não vou conseguir usar aqui nada. Que surpresa boa. Porque ele fica muito, muito, muito confortável. E eu realmente, eu vejo um efeito. Aí, outro produtinho assim, ó. É uma coisa só pra gente estar aqui assim e tal, tudo mais. Não tem nada de muito... Não, tá? Outro produto que eu indico, que eu amo. Sou completamente apaixonada. O meu tá quase acabando. E eu vou comprar outro sim, claro, com certeza. É esse hidratante aqui da Nives, que é o Facial Creme Anticinais. Pele preenchida e rejuvenescida. Com vitamina E, carité, ômega 6 e 9. Gente, pensa num potinho do amor. Amor por quê? Porque ele fica extremamente confortável na pele. É um produto muito, muito, muito cheiroso. Olha, eu tô usando bastante. O meu já tá quase acabando. É um produtinho que você pode usar sem medo. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, que eu sei que tem um monte de pessoinhas maravilhosas chegando agora. Eu tenho pele oleosa, eu tenho pele quimica, pele sensível. Então, eu não gosto de produto que fica com aspecto pesado, grudento. Que fica com muito glow, que fica refletindo muito a luz, assim, sabe? Eu não gosto. E esse aqui é um hidratante que eu posso lambrecar a minha cara se eu quiser. Que ainda assim a pele vai absorver. Não vai ficar pesado, não vai ficar melequento. Lembre de trazer aqui pra baixo também, tá, gente? Então, assim, esse hidratante é um amorzinho, sabe? Pra você que tá começando, se você quer agora, não sabe o que comprar, quer um produtinho bom, gostoso. Esse aqui, outra coisa, ele é baratinho, tá? Ele tá em torno de 25, 27 reais. Às vezes você encontra na promoção por 22 reais. Mas é um hidratante gostoso. Você pode usar ele tanto de dia quanto de noite. Eu gosto de usar ele à noite. Mas você pode usar ele de dia também, que não tem problema nenhum. E eu simplesmente amo. Amo, amo, amo fazer esses cuidados. Eu não sei pra onde foi o meu óleo corporal também, que eu adoro usar. Óleo corporal, hidratante, body splash, são coisas que eu amo. Amo, amo. Só que os meus acabaram, que eu não preciso repor as minhas coisas. Mas eu tinha ainda um óleo corporal da Natura. De cereja e avelã, se não me engano. Não sei pra onde ficou isso. Ficou só a tampa. Eu amo. Perfume, eu não sou muito fã. Não é que eu não sou muito fã. Tipo assim, eu não sou muito apegada ao perfume. Agora, body splash, hidratante, eu sempre gosto de ter vários. Porque eu amo. E os meus acabaram todos. Vou botar o meu cabelete aqui com vocês. E é isso, gente. É só pra atualizar vocês mesmos. Tem pessoal também lá no Instagram que... Ui, eles quase cheguei. Que perguntam o que eu tô usando, o que eu não tô. E é isso. Tô usando esses produtinhos. Tocando mais creme nesse cabelo. E é isso. Se alguém tiver uma dica de alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar no meu cabelo. Tô aceitando dica, tá? Porque eu tô muito... Eu tô na fase com o meu cabelo que eu não gosto do jeito nenhum. Se eu boto pra baixo. Se eu boto pra cima. Eu não consigo usar ele solto. Porque, tipo assim, se ele ficasse assim, de jeito que ele tá aqui, seco. Beleza. Eu ia achar lindo, maravilhoso. Mas, quando ele seca. Ele não fica tão bonitinho assim. E eu não tenho paciência. Por isso que eu amarro, assim. Eu não tenho paciência pra poder ficar mexendo. A paciência que eu tenho com a maquiagem, eu não tenho com o cabelo. Então, assim, tá assim. Tem uns cachos aqui. Mas, não tenho paciência. Acho que é isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô aqui com o meu roupão. Queria mostrar um roupão pra vocês. Que eu acho muito chique as pessoas quando parecem um roupão. E é isso, meu amor. Skincare feito em dia. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Se eu vier de novo toda semana. E me indiquem produtinhos de cabelo. Produtinhos de skincare também pra eu testar aqui. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.